Eu quero falar sobre o poder de recomeçar. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder de recomeçar. Diga, já chegou sobre a minha casa. O poder de recomeçar, irmão, já chegou sobre o teu casamento. O poder de recomeçar já chegou sobre os teus negócios. Tem alguém que tá comigo? Eu lembro que há duas semanas atrás eu tava junto com a nossa igreja lá em Miami e eu preguei sobre algo que me marcou pra sempre. Eu ia dizer, a gente vai fazer 11 anos de casada agora em dezembro, alguém pode dizer glória a Deus? E eu lembro que quando a gente casou, o nosso casamento foi muito simples, assim. A gente não conseguiu ter festa, a gente casou na igreja e aí depois a gente foi pra uma churrascaria pra jantar junto com alguns convidados e a gente sempre ficava falando a respeito do casamento dos sonhos. E a Kezinha, ela imaginava uma festa incrível, ela imaginava poder escolher as flores e o cerimonialista e tava lá escolhendo cada detalhe da festa. E eu sempre falava com ela, amor, fica tranquilo, quando a gente fizer 10 anos a gente vai fazer essa festa. Tem algum homem que tá entendendo onde eu quero chegar? Porque na minha cabeça eu pensava, 10 anos é muito tempo, irmão. Até lá a gente já virou uma chave, até lá eu já tô com dinheiro pra pagar uma festa. E aí quando eu tava com 7 anos de casado, a Kezinha falava, amor, tá quase chegando 10 anos, eu falava sangue de Jesus. Tá quase chegando, amor, é verdade. E aí 8 anos se passam, 9 anos se passam, e quando chega no 10º ano a Kezinha fala, Ei, amor, esse é o ano que a gente vai celebrar a nossa festa de casamento. E eu falei pra ela, eu falei completamente esvaziado de expectativa, eu falei, amor, só um milagre. Só que pra Kezinha eu falei as palavras mágicas, ela disse, então agora tá fácil. Eu lembro que um casal de fotógrafos entrou em contato com a gente e eles falaram, sabe, a gente quer fazer um casamento portfólio e a gente ficou sabendo da história de vocês, que no ano passado você quase morreu e Deus ressuscitou você, Deus trouxe um novo começo pra você e tem a filha de você, da Cecília, que é linda, a gente acompanha. E a gente falou, cara, que tal a gente fazer um casamento portfólio com o André e com a Kezinha? A gente queria saber se vocês topam. Vai ser só a fake, é só, vocês vão ter lá, vai ter um pastor, vai renovar as alianças de fato, só que não vai ter convidados, é só um portfólio. A gente falou, tá ótimo. E aí ao longo da semana a Kezinha ia tratando com ela dos detalhes e aí daqui a pouco ela falou, cara, quer saber, tá tão lindo, a gente já conseguiu florista, decoradora, a gente já conseguiu espaço, só o espaço era mais de 15 mil reais e a gente já conseguiu o que eles liberassem pra fazer lá, a gente já conseguiu filmmaker, a gente já conseguiu tudo e a gente tava pensando, por que vocês não fazem uma festa de verdade, já que já tá tudo pago? E aí eu falei, tá bom, como é que a gente faz isso? Ela falou, bom, o buffet falou que faz a preço de custo, é só, sei lá, 10 mil reais. Eu falei, então... Eu falei, o máximo que eu consigo levantar é 800 reais, é tudo que eu consigo... Ela falou, eu acho que não dá, mas eu vou falar com o dono do buffet. Daqui a pouco ela retorna e fala, olha, eu falei com o dono do buffet, ele falou que topa. Se vocês conseguiram ajudar com 2 mil reais, ele faz. Eu falei, então, lembra dos 800 reais? Ainda tô naquele ponto da história. Daqui a pouco ela retorna, quer saber, o dono do buffet falou que ele vai fazer e vai pagar tudo pra vocês. E aí chegou o dia. Pode celebrar comigo, irmão, dos milagres que eu vivi. Eu declaro que você vai viver infinitamente mais sobre a tua casa, porque é um são que a gente honra, a gente usufrui dela, amém? A gente chega lá no dia do casamento e eles mostrando pra gente todo do coração. Foi lindo, lindo, lindo. A Cecília entrou com as alianças no ninho de passarinho. Ah, tava todo mundo lá, nossos amigos, a família. A gente tava celebrando a vida, celebrando o renovo da nossa aliança. E aí quando a gente chegou lá, no meio das cadeiras tinha uma árvore toda cortada, cheia de marcas de corte. E aí os fotógrafos falaram, olha, desculpa, mas a gente não conseguiu tirar essa árvore, porque a gente pediu pro jardineiro arrancar ela. Tá muito feio na fotografia, não tem nada a ver com a composição. Mas o jardineiro começou a cortar. Ah, cara, e presta atenção nisso, porque eu tô falando exatamente da tua história e vai fazer sentido pra algumas pessoas aqui. Eles falaram, o jardineiro começou a cortar aquela árvore, era um pé de tangerina. E aí no meio do corte ele parou, ele começou a chorar e ele falou, eu não consigo. Aí o decorador falou assim, como assim, fulano, você não consegue? Ele falou, eu não consigo cortar a árvore que dá fruta. Eu não consigo. E aí o pessoal que tava no entorno começou a se emocionar. E eles falaram, quer saber, deixa ela ir. Deixa ela ir, ela vai fazer parte da festa. E aí quando a gente chegou e eles contaram essa história, eu falei, ei, esse pé de tangerina sou eu, irmão. Porque teve momentos em que parecia que tudo dizia que não. Tinha momentos em que parecia que tudo tava desmoronando ao meu redor. Tem momentos, irmão, que a gente é marcado pelas lutas. Tem momentos em que a gente é entristecido, é perseguido, é caluniado. Tem momentos em que parece que nada dá certo. Tem momentos em que parece que promessas não se cumprem. Mas Deus tá falando, ei, eu não corto a árvore que dá fruto. Fique em paz, tá tudo certo. Fique em paz. E é nesse momento em que a gente tem que se agarrar ao poder de evangelho pra recomeçar o poder do evangelho faz com que, mesmo quando tudo diz que não, continua dentro de nós a voz do nosso pai ecoado, dizendo, ei, eu continuo acreditando em você. Eu não voltei atrás das promessas que eu te fiz e eu não desisti do que eu te prometi. O poder de recomeçar. Falar a respeito de Deus, pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas, e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Se você tropeçar lá na frente, Deus continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando de novo. Quando parece que é o teu fim, irmão, Jesus lembra pra você, ei, é só mais um recomeço. E essa é a verdade do evangelho. Deus estabelecendo realidades que, pelo pecado, a gente perdeu acesso. Entenda esse nome de Jesus, irmão. Tem muita gente que não consegue entender a redenção porque não entende o que a redenção trouxe de volta pra nós. A redenção nada mais é do que o resgate de Deus. Ou seja, Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível pra criação desde o princípio. E eu quero compartilhar algumas chaves com você que a gente passa a ter acesso a partir do momento que a gente se lança em Deus. Você tá comigo? A gente passa a experimentar, irmão, a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7 diz E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente passa a experimentar a ausência de ansiedade. 1 Pedro 5, 7 diz Por isso lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. A gente passa a experimentar a proteção em meio aos desertos. Salmo 23, 4 diz Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei o mal algum porque tu, Senhor, estás comigo. A gente experimenta a provisão. Tem alguém que tá comigo? Diga bem. Filipenses 4, 19 diz Porque o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando a gente se lança em Deus a gente experimenta cuidado. Salmo 91, 7 diz Podem mil cair ao teu lado dez mil à tua direita mas você não será atingido. Quando você tá em Deus, irmão você experimenta renovo. Você pode declarar isso comigo? Diga renovo de Deus. Isaías 40, 29 diz Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças porque até os jovens se cansam e ficam exaustos até os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor você pode declarar isso junto comigo? Diga Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças eles vão bem altos como águias eles correm e não ficam exaustos eles andam e não se cansam. Quando a gente tá em Cristo, irmão a gente começa a entender os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito eu sou apaixonado por Jeremias 29 Ele diz Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal pra te dar o fim que você deseja Quando a gente tá em Cristo a gente tem acesso a descanso Mateus 11, 28 diz Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai então o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e você encontrará descanso pra sua alma Pastor, é tudo isso que o Evangelho tem pra mim? Não, ele tem mais Ele tem uma promessa Eu ministrei isso algumas semanas atrás Você não está sozinho Você pode dizer isso pra quem tá do seu lado? Diga Irmão, você não tá sozinho Romanos 8, 37 diz Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou Porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem potestades nem o presente nem o porvir nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus quando a gente está em Cristo a gente tem acesso à verdadeira paz João 14, 27 diz Deixe-vos a paz a minha paz eu vos dou e eu não a dou como o mundo dá por isso não se turbe o vosso coração nem se atemorize quando você está em Cristo irmão tem alguém que está recebendo isso? Você tem acesso à salvação Romanos 10, 9 diz a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos você será salvo